Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe como criar uma guia personalizada no Excel? Pera aí, você não sabe nem o que é guia? Bom, fique tranquilo, fique tranquila que eu vou mostrar diversas dicas para a criação de uma guia personalizada no Excel. Além do que, você vai entender o que é o conceito de guia. Então vamos lá? Planilhem a tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. O conceito de guia, pessoal, é um conceito bem simples. Aqui nós temos guias, ó. Página inicial, a guia inserir, a guia desenhar, layout de página, fórmulas, dados, revisão, exibir, desenvolvedor, ajuda aí o Power Pivot, tá? Muitas vezes você vai falar, poxa, eu não tenho todas essas guias. Pode acontecer, não tem problema algum. Como que eu habilito as guias no nosso Excel? Olha só, vou lá em arquivo, vou em opções, e aí a gente vem aqui, ó, personalizar faixa de opções. Aqui, pessoal, estão as guias principais, ó. Olha só. E tem como eu criar uma guia? Tem, você vai aprender como criar essa guia. Vale lembrar que ele tem aqui, ó, todas as guias. Quando eu venho aqui, ó, ele vai habilitar, ó. Todas em suas visualizações. Eu tenho guia de ferramentas, ó lá. Então ele exibe pra gente todas as opções de guias. Muitas vezes a guia desenvolvedor você não tem, né? Vou até, ó, desmarcar ela, vou dar um OK, ó. Você vai ver, ó, puxa, não tem a guia desenvolvedor. Aí você vai lá em arquivo, vai lá em opções do Excel, personalizar faixa de opções e habilita a guia desenvolvedor, né, ó. Dá o OK pra habilitar essa guia pra você e você tem outras opções aí pra você trabalhar. Mas como que você personaliza a guia? É isso que você vai aprender comigo agora. Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que eu tô passando é apenas uma dica. Pra aprender mais sobre Excel, eu convido a conhecer o nosso curso. O link tá na descrição. www.cursodeexcelonline.com Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio pra te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você ouviu no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Detalhe importante. Você chegou nesse vídeo e falou, poxa vida, legal, bacana. Mas olha só, hoje nós estamos no mês de Natal. No mês de Natal tem cupom promocional. Isso mesmo. O cupom foi liberado, está fixado no primeiro comentário. Então, clicou no link, no primeiro comentário, você já vai resgatar o presente de Natal ali pra começar a aprender Excel. Vale lembrar, pessoal, que essa oferta é apenas no mês de Natal que a gente tá ofertando hoje. Tá bom? Clica lá e resgata. Se tiver dúvidas, conversa com a equipe no atendimento. Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Olha lá, eu vou lá em arquivo. Eu vou de novo em opções. Vamos em personalizar faixa de opções. Eu vou trazer isso pro lado, porque eu quero talvez dar um pouquinho de zoom aí pra ajudar você a enxergar. Tá? E aqui, pessoal, nós temos as opções de guias. Então, se eu colocasse aqui, ó, nova guia. Eu vou chamar essa guia, ó. Aqui, ó, deixa eu pegar ela, ó. Renomear. Vou dar o nome, ó. Curso de Excel Online. Tá? Ok. Não, vou colocar Curso de Excel Online, né? Porque é o nome da empresa. Tá bom? Vamos lá, ó. Bom, após a criação e definição do nome da guia, o que que eu faço? Eu vou aqui no novo grupo. Posso vir aqui no novo grupo, tá? E nesse grupo, pessoal, eu posso aqui renomear, ó. E chamar ele, por exemplo, ó, de... vamos chamar de recursos. Recursos usados, tá? Posso aqui colocar um desenho, ó. Posso, né? Vou colocar aqui, por exemplo, o desenho da lupa, ó. Pronto. Olha lá. Se eu der um ok aqui, olha o que aconteceu, ó. Tem a curso de Excel Online já aqui, ó. Então, ele tá esperando o que agora aqui? Os recursos que a gente vai incidir. Então, eu vou lá em arquivo. Vamos novamente em opções. Vamos pegar aqui a faixa de opções e vamos agora adequar os recursos que a gente vai adicionar, tá? Então, por exemplo, ó, vou colocar classificação personalizada, ó. Cliquei nele, ó. Eu adicionei. Ah, eu vou colocar o colar especial. Olha lá, adicionei. Vamos descer aqui um pouquinho mais, ó. Vamos lá colocar, por exemplo, ó, pincel de formatação. Coloquei. Ah, vou colocar o salvar como. Olha lá. Então, esses recursos que são os comandos, ele tá colocando aqui, ó. Verificar ortografia. Vou dar ok agora pra gente ver, ó. Dei ok. Olha os recursos aplicados. Caramba, professor. Isso é personalizar uma guia, tá? Você achando que era um bicho de sete cabeças? O que eu acho interessante quando você trabalha com esse recurso é o seguinte, tá? Porque as pessoas não contam tudo isso, tá? Vamos lá. Vou lá em opções. Quando você vai personalizar uma guia, deixa eu pegá-la aqui, ó. Faixa de opções. Vamos lá. Os recursos usados. Né, ó. Ele tem que ir comandos mais usados. Mas você sabia que você tem aqui, ó. Todos os comandos ou comandos fora da faixa de opções? São recursos, ó. Da fora da faixa de opções que não estão ali habilitados no primeiro instante. E muitas vezes recursos você acaba utilizando. Por exemplo, o recurso de câmera. Olha lá, ó. Vou adicionar. Ele tem aqui o recurso de cenário. Vou adicionar. Ele tem aqui, ó. Chave esquerda, chave direita. Não é isso que eu quero. Deixa eu ver aqui. Um outro aqui. Que eu posso colocar. Os conectores. Congelar a linha superior. Não. Não. Contraste. Deixa eu ver o que mais tem aqui que eu posso colocar. Ah, ó. Distribuição de texto na vertical. Distribuir texto. O que mais tem aqui, ó. Tem tanto recurso, gente. Isso aqui não aparece, né. No primeiro instante para vocês. Tá. Então tem duas modas que você pode fazer. Coloca em uma guia que você personaliza esses recursos. Ou você utiliza, né, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Opções de autocorreção, ó. Vamos pegar aqui mais. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Opções da central de confiabilidade. Olha quanto recurso eu estou colocando aqui que não aparece. Tá, ó. Tem muito, gente. Ó. Recurso de zoom. Tá. Ó. Vou dar ok. Olha como está a guia agora. Se eu clicar aqui, ó. Já vai chamar a central de confiabilidade. E aí você vem aqui e habilita, às vezes, aquelas configurações que você deseja, tá. Vamos cancelar aqui. Olha lá, ó. Recurso de cenário, né, ó. Olha lá. Eu acho que eu não habilitei as opções, tá. O recurso de câmera, né, ó. Você consegue, ó. Fazer o print, né, ó. Aí ele gera uma imagem, ó. Olha lá. Tá. Opa, só um detalhe, né, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, outro recurso de Excel Online. Câmera, né, ó. Aí eu vou colar aqui, ó. Olha lá. Tá lá o recurso colado, tá. Então, ó. Recurso de zoom. Às vezes você acha muito difícil de ir lá, ó. Você pode colocar numa guia, ó. Sem nenhum problema também. Olha que bacana. Recurso de pincel de formatação. Aquilo eu já tinha colocado. Ó, a classificação personalizada. Opções de autocorreção. Corrigir, né, ó. Olha quanta coisa. Então, isso daqui, pessoal, é um dos modos que você pode utilizar pra personalizar as suas guias. Eu acho muito interessante pra você alocar recursos que muitas vezes você não acaba aí. Você usa no seu dia a dia, mas você não tem acesso. Eu, por exemplo, tenho o hábito de colocar aqui, ó. Na parte de superior, tá, ó. De acesso rápido. Recurso de formulário, ó. Mas eu poderia... Vamos lá, ó. Arquivo. Opções. Deixa eu trazer pro lado. Olha lá. Personalizar a faixa de opções. Vamos pegar aqui, ó. Todos os comandos. Ele vai aparecer agora aqui. Vou digitar a letra F. Olha lá. Tem um monte, ó. Olha quanta coisa. E vamos pegar aqui, ó, formulário. Cadê o formulário? Opa, passei. Formulário. Olha lá, ó. Vou adicionar o formulário. Tá? E vou pegar o formulário e passar ele pra primeiro, ó. Mas é o primeiro recurso que vai ficar aqui nos recursos usados. Tá? Tem o atualizar. Quando você faz uma tabela dinâmica ou tem uma conexão de dados. Você tem aqui o atualizar, né, ó. Que você pode colocar o atualizar tudo, ó. Vou adicionar, tá? Vou dar ok. Agora vamos ver a guia, ó. Tem o recurso de formulário. E tem agora o botãozinho do atualizar tudo que eu posso atualizar. Bacana, né? E toda essa organização, pessoal, é ele que vai organizando pra gente ali. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi uma dica de como criar uma guia personalizada no Excel. Mostrando recursos, opções que vocês têm aí. Que podem ajudar e facilitar muito o trabalho de vocês. Bom, vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso. Super recomendo a todos que me procuram. E olha, recomendo a todos que me procuram.